E aí, tchau! Meu Deus do céu, Matheus, já chegou, Matheus, vai tirar a faixa da escola, Matheus, já chegou, fô. Matinho, Kinha, vamos dançar a música aqui, que no camarote da sua queixou com saudade. Ô Tiago, eu não tô no arpinho hoje. Eu vi putaria, eu não vi a nós, meu amor de Deus, Matheus, eu vi safadeiro, meu amor de Deus. E a coisa que eu cagar sua avançada? Olha, hoje eu tô por aqui, ó. Tá com o teu batendo palma? Matinho, Kinha, vamos dançar a música aqui, que no camarote da sua queixou com saudade. Ô Tiago, eu não tô no arpinho hoje. Eu vi putaria, não vi a nós, meu amor de Deus. E a coisa que eu cagar sua avançada? Olha, hoje eu tô por aqui, ó. Tá com o teu batendo palma? Tá com o teu batendo palma? Diga eles aqui, vamos dançar a música. É fácil, é fácil. É assim, ó. Eu tô querendo relembrar a tua aceitada do meu corpo. Vem novo, Tiago. Essa não. Essa não é não. Aí depois, depois tu galopa. Eu sei que... Só isso. Bora? Fechando. Tchau. 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 Na academia Aí o seu parceiro Trenhozinho finalizado Na força do ódio Mas fui, né? Fazer o que? Gente, porque é o seguinte Tipo, essa semana que eu vou estar aqui em Peneiro Todo dia eu vou treinar de segunda a sexta A pau O negócio é quando eu viajo, gente Aí não tem como manter o foco Não tem como treinar A gente viaja, trabalha Vai pra alguns eventos Aí não tem como Aí em Peneiro eu consigo manter Quando eu tô criando gosto da coisa Pra voltar ao dia que eu tava antes Aí, pô, tem uma viagem Tem algum evento Aí a gente descontrola todo dia Vocês também são assim Eu quando passo muito tempo Sem treinar Eu fico péssimo quando eu volto Não vou mentir pra vocês Vocês também são assim Quando passa muito tempo Que eu volto a treinar Vai com preguiça Porque eu mesmo sou assim Não vou mentir Ei, velho Deixa eu jogar no seu time, Matheus Deixa Opa, deixa eu jogar no seu time Ó, gente Os meninos tudo grande aqui, ó Olha o tamanho dos meninos E olha onde o Matheus tá ali, ó E não quer não deixar o pai jogar Diz que eu sou fraco, viu Matheus, deixa eu jogar com você Eita Eita, Matheus Agora é ousado Você aqui puxou Eita, eita Eita Vai ser bom de bola Puxar o pai Vou jogar no seu time agora Bate aqui Nós dois vamos fazer gol Pra não fazer Olha pra cá Olha pra cá Tá todo suado Matheus tomou banho Bora jogar, meu irmão Me solta Vamos começar o jogo Jogar no time Ai, gente Deixa o meu momento Eu tô aqui jogando bola Com meus meninos Olha, eu vou dizer Minha nossa senhora Olha Pega, Matheus O cara, Matheus Fica só olhando Já cansei Como eu ir pra casa Não dá mais não pra mim essa vida Vem, Calão Vem, Calão Vem, Calão Calão, gente Meu irmão Tá grande, viu